O que é o Corinthians? São assuntos tão importantes para a sequência da temporada corintiana que o presidente do clube convocou uma entrevista coletiva e explicou tudo. Não deixou nenhuma pergunta sem resposta. Boa tarde a todos. Vamos lá. Cristóvão Borges foi o primeiro assunto. Em momento algum a gente pode questionar o trabalho do Cristóvão. É um trabalho muito bem feito, elogiado por todos os atletas, que é onde a gente tem a temperatura exata de como o trabalho está funcionando. E posso dizer que estamos bem contentes com o trabalho dele. Luciano, André e Bruno Henrique não jogam mais pelo Corinthians. Na realidade foram opções, no caso deles, dos três, do Luciano também. Foram opções que eles tiveram, ofertas que receberam e optaram por deixar o clube. Saídas com diferentes formatos e vantagens ou não para o clube. Luciano será emprestado ao Estado ao Leganês da Espanha. E se inscreva no canal.